Jornada contra o cancro em masculinos, fonte do bastardo Benfica, duelo pela liderança nos Açores, em femininos, gayfãs vence Ribeirense por 3-2. Saiba quais são os árbitros portugueses que vão entrar em ação nas competições europeias. Este fim de semana, dois acontecimentos merecem destaque na primeira divisão, a visita do campeão nacional Sporting de Espinho ao recinto do Castelo da Maia e a viagem do Benfica, segundo classificado do campeonato aos Açores. O Benfica fará dois jogos nesta desblocação. Sábado, o Marítimo recebe a Académica de Espinho, o Fonte Bastardo mete forças com o Vila Condense, o Clube K recebe o Benfica, o Esmoriz é o anfitrião do Vitória de Guimarães, o Sporting de Espinho viaja até a Maia, jogo que será transmitido pela Sport TV. No domingo, o Leixões recebe o Sporting das Caldas, o Clube K joga com o Vila Condense e o jogo que pode provocar uma mudança na liderança. Fonte do Bastardo, o Benfica. A classificação está assim ordenada. Em primeiro está o Fonte Bastardo, a igualdade pontual com o Benfica. Quatro jogos, 12 pontos. Na terceira posição está o Castelo da Maia, que soma 10 pontos em 5 jogos. Em quarto lugar está o atual campeão nacional, o Sporting de Espinho, com 9 pontos em 4 jogos. Em quinto encontra-se a Académica de Espinho, que em 4 jogos disputados soma 7 pontos. O Vila Condense é sexto e conta com o mesmo número de pontos que o Sporting das Caldas, 6, mas conta apenas com 3 jogos disputados, menos um do que o Caldas. O Vitória é o oitavo, com 3 pontos em 4 jogos. Os Moris têm 3 pontos também, mas menos um jogo. O Marítimo é décimo, com 1 ponto em 4 jogos. O Clube K e o Leixões ocupam as últimas posições com 0 pontos. Clube K com 3 jogos disputados e o Leixões com 4. No seguimento da parceria estabelecida com a Liga Portuguesa contra o Cancro, a próxima jornada da 1ª Divisão em masculinos será denominada Jornada contra o Cancro. Os dias 27 e 28 de outubro vão ficar marcados pela divulgação e promoção das ações da luta contra o Cancro. Destaque para o Petitório de Caráter Nacional que a Liga Portuguesa contra o Cancro vai realizar entre os próximos dias 1 e 4 de novembro. Esta ação de divulgação terá o seu ponto alto no decorrer do jogo entre o Castelo da Maia e o Sporting de Espinho. Jogo agendado para sábado, dia 27, às 15h35, no Pavilhão dos Maiatos. Jogo que será transmitido em direto pela Sport TV. Os jogadores dos dois clubes, bem como as respectivas equipas técnicas, aderiram imediatamente à campanha. A última palavra cabe agora aos adeptos que, certamente, vão voltar a dizer presente em mais uma manifestação do vôleibol solidário no apoio a uma causa nobre. Em femininos, o fim de semana passado foi mais produtivo para os visitantes do que para os anfitriões. Em femininos, o Castelo da Maia tem uma tão importante quanto difícil deslocação ao recinto do vizinho Gueifens. Qualquer deslize do líder do campeonato poderá ser aproveitado quer pelo Braga, quer pelo clube, os Belenenses Blue. As Bracarenses jogam no Pavilhão do Lusófona, enquanto as Azuis de Belém recebem o Santo Tirso, em jogo que poderá ser seguido via internet. O fim de semana passado foi mais produtivo para os visitantes do que para os visitados. No jogo grande do fim de semana passado, o Gueifens visitou e venceu as campeãs do Rio Garense por 3-2. O Castelo da Maia bateu o Lusófona por 3-0. O Câmara de Lobos teve duas derrotas pesadas, ambas por 3-0 frente ao Braga e aos Belenenses Blue. O Supós Madeira também recebeu o Braga e os Belenenses Blue e também perdeu com ambos por 3-0. O Leixões visitou e venceu o Ginásio Santo Tirso por 3-1. Vamos conferir a classificação. O Castelo da Maia, o Braga e os Belenenses Blue ocupam as três primeiras posições com seis pontos. O Gueifens é quarto com cinco pontos e o Leixões é quinto com quatro pontos. Santo Tirso e Ribeirense somam três pontos e em oitavo está o Supós Madeira com dois. Nuno lugar para o Câmara de Lobos com um ponto e o Lusófona em último, sem ter conseguido até agora pontuar. Salientar que o Braga, os Belenenses Blue, o Supós Madeira e o Câmara de Lobos têm três jogos disputados até o momento e os restantes clubes apenas dois. Este fim de semana, o Ribeirense campeão em título e o Supós Madeira protagonizam nos Açores um duelo entre as regiões autónomas. Este jogo, assim como os Belenenses Blue, Ginásio Santo Tirso, realiza-se no sábado, ao passo que o Lusófona Praga e o Gueifens Castelo da Maia estão agendados para domingo. O Leixões Câmara de Lobos foi adiado para o dia 7 de dezembro. Seis é o número de árbitros portugueses que vão entrar em ação nas competições europeias disputadas sobre a égide da Confederação Europeia de Voleibola. Na Liga dos Campeões, em masculinos e femininos, Avelino Azevedo e Helio Armonde, na Taça Seve, em masculinos, Ricardo Ferreira e António Sobral, em femininos, Lídio Ferreira e novamente, Ricardo Ferreira, na Challenge Cup, em femininos, Lídio Ferreira, António Sobral e Vítor Gonçalves. Canal Força Volei no Youtube, Facebook da FPV e claro, fpvolleyball.pt Veja os nossos vídeos, deixe os seus comentários. A sua opinião é importante para nós. Tenha um bom fim de semana.